Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e sejam muito bem-vindos a uma das etapas mais difíceis que eu vou ter neste Jurassic World Evolution 2 Teoria do Caos, Jurassic Park 1, que é o primeiro parque dos filmes, enfim, vocês estão ali, vocês chegam até aqui e você entendeu, se você não entendeu, vai assistir lá no início, por quê? A gente fez a campanha do jogo, que são cinco mapas, meio que tutorial, são seis vídeos, a gente fez, e agora a gente tá fazendo o Jurassic Park e o Teoria do Caos, o Teoria do Caos é muito mais difícil porque a gente pega os parques dos filmes e tudo mais, então a gente tá avançando nessa etapa e é muito complicado porque é bastante objetivo pra fazer, é uma árvore de coisas gigantesca pra pesquisar então a gente tá empolgadão aí, espero que você goste, se você quiser ver mais, clica na playlist, na descrição, deixa o seu like e vamos que vamos! Beleza, seguindo então aqui, tô com os cientistas descansando, agora saiu né, você, o Parasaurolofo tá aqui e eu já vou incubar, Celófise, vamos designar os cientistas, é baratinho, eu preciso de quatro extrações não, vou fazer com a Curana, a síntese mais rápida, beleza, pronto pra incubação, então já vamos selecionar os ovos pra incubar não posso ainda, por quê? Limite de cientista tem isso aqui, já quieto finalizamos o lote de Celófise, então, e é ele que eu vou tentar na verdade, porque o que eu vou fazer? eu vou incubar esse Celófise, ah mano, Arisco, eu vou tentar não deixar os Arisco, mano um pouquinho mais de chance, qual que é o mínimo? Eu não preciso selecionar todos os seis, eu acho né limite de cientista? O meu cientista que faz a incubação tá descansando se pá né vou dar uma olhadinha de novo aqui em serviços, o dinheiro até aqui a gente pelo menos tá no lucro mas na verdade mais importante do que finanças, eu queria olhar um pouco minha avaliação beleza, mano, a gente tá quase batendo aí, eu preciso bater mil visitantes eu acho que com esses dois dinossauros que eu preciso fazer por causa da missão deve rolar de boa, mano, beleza, o cientista descansou Celófise é o que eu quero fazer, porque ele é o carnívoro e tá lá, é o Dias por isso, a incubação do Dias é bem rápida então vai ser tranquilinho, a gente vai fazer rapidinho esse Celófise e eu acho que eu vou colocar esse Celófise pra cá, entendeu? porque aqui estão os Dilophosaurus, certo? eu acho que os Dilophosaurus, se não me engano, eles ficam pela floresta por isso que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de ver eles mas eles estão tranquilos, eles vão aceitar uma coabitação legal eles aceitam uma população maior talvez eles precisem um pouquinho mais de comida, talvez mas enfim, vamos já liberar então aqui o Celófise eu vou liberar ele pelo ar e eu vou jogar ele pra cá aqui inclusive é um lugar que eu posso refletir sobre talvez ampliar aquela, fazer aquela rota de ir e volta né pegar esse caminho aqui, desmembrar ele, jogar ele pra cá e fazer a volta pra cá talvez isso aumente inclusive as atrações do parque né precisa tentar né mano, vamos fazer então vou fazer um grandão assim porque a gente vai fazer portão já de ir e volta eu vou pensar que o passeio do parque ele precisa de portões ele tá obstruído pela própria pista essa pista eu passo ela pra cá e faço ela circular aqui né é esse o plano, vamos ver se eu consigo é isso né mano é por isso que dá merda nos fios porque a gente começa a tentar ampliar muito pra atrair mais visitantes né pra fazer ah não pô, é que eu consigo, tenho que fazer e tal e aí dá essas merda aí, depois dá merda ó mano, isso aqui é insuportável mano não é Miguel, isso aqui é insuportável mano funciona bem mal essa parada aqui porra fica tudo nessa caralho é um caminho bem simples aqui bem reto meu, bem reto ele não deixa eu fazer um caminho reto ele tem que fazer curva agora vai me faltar árvores né vocês já entenderam que eu vou precisar colocar mais floresta aqui também deixa eu já atacar uma floresta por aqui os lofossauros vão ficar puto porque eu coloquei mais dinossauros aí né e além de tudo eu tirei a floresta deles então assim, nossa os lofossauros vão estar daquele jeito velho putasso mas beleza eu consegui fazer a ampliação dali transporte de espécie me concluído então tá aqui meu selophis ele tá se sentindo solitário e ele não coabita beleza ai caralho ele não coabita mano eu dei a incrível sorte o de lofossauro coabita tranquilão mas o selophis não coabita vai dar problema lofossauro tá tranquilão ali ó coabitação dele tá ótima então na verdade o que eu posso fazer ah, tive uma ideia melhor é muito azar né mano é muito azar velho o velociraptor coabita também coabita também então o que eu vou fazer agora vai ser uma parada muito louca mas o que eu vou fazer vai ser mudar os de lofossauros de lugar entendeu eu nem sei quantos de lofossauros eu tenho de lofossauro 1 de lofossauro 2 pera bem pra cá cedo eles dois acho que eu só tenho dois de lofossauros eu vou botar uma fé que eu só tenho dois de lofossauros consigo ver isso acho que consigo ver lá na parte de fósseis né cara, tem algum jeito de eu ver mas eu não lembro como que eu vejo não bom, seguiremos o baile o selophose tá me dando caô tá me dando dor de cabeça velho não, e ele precisa de mais eles precisam de mais selophose caralho caralha caralha nossa velho agora eu me enrosquei mas vamos lá com calma cadê o outro de lofossauro gente gosta de compsognato não gosta de carnívoros tem uma questão aqui gosta de compsognato dominus rex não gosta de carnívoro pequeno carnívoro grande carnívoro S carnívoros não se dão bem vou ter que construir mais um ambiente não vai ter como fugir disso chat então vamos dar um grauzão rápido aqui por algum motivo só um deles tá apagado ali o que tá me preocupando um pouco porque dá pra ter apagado dois sem tempo irmão tá vamos puxar essa grade pra cá deve ser meio no improvisão mano não vai ter muito como fugir disso aqui não posso mandar um cercadão é também eu tentei fazer animal carnívoro mano foi muito burro né mano dinossauro carnívoro dividir ah bom tudo bem vamos resolver isso logo vai não vamos nem pensar muito não então agora cadê o outro de lofossauro isso eu tô bem curioso tem que precisar de floresta caralho o outro de lofossauro puto dá um trabalho mano nossa senhora esse aqui é suficiente não aumenta então mano aí é isso né perdemos um de lofossauros ah tá aqui tá aqui tá aqui esse bicho é embaçado esse aqui é um dos que mais dá pânico lá no primeiro filme mano que eles ficam escondidinhos né não 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 começou a brigar não não matou quem morreu tinha um terceiro de lofossauro você tá me tirando meu amigo tinha um terceiro de lofossauro e eu não sabia meu amiguinho ferrou porque agora os bichinhos vão se sentir solitário trolei trolei mano trolei muito esse é o papo vamos acelerar aqui eu vou tentar incubar mais um eu vou tentar sintetizar mais mais é celófises o que eu consigo mexer no genoma dele nada né 50% o que eu vou forçar isso aqui não vou forçar eu vou designar um cientista logo síntese mais rápida é aqui eu preciso incubar esses esses aqui também incubação mais rápida é a do dias tá o celófise vai ficar um pouco menos putado ai eu não coloquei a cabine ai 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 uma doença não diagnosticada no celófise tá ele deve estar machucado o conforto dele está muito baixo atacando a cerca não população falta população e tem muita coabitação e falta carne meu amigo alimentar é importantíssimo alimentar eles na real eu vou ter que mandar o meu helicóptero dar uma sedada neles porque são 3 né que sobraram estão meio puto então eu vou cedar os 3 até eu colocar a entrega foi feita nossa ele está errando todos os tiros peraí tranquilizei todos por enquanto é eu queria fazer a guarita né que é no cercado eu quero ampliar a minha frota deixa eu ver se eu consigo fazer essa melhoria scanner avançado beleza mas eu não consigo eu pensei que eu conseguia colocar mais um carrinho mas tudo bem quero adicionar uma tarefa de você não, 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 não fiz cagada quem aqui está zoado eles estão apagadinhos né então deixa eu mandar a unidade médica tem mais um doente quem que é acho que ele está indo resolver você está pronto eu sempre esqueço de voltar os dinossauros também né isso é outra parada que deveria ser automática mas tudo bem queria saber como é que meus dinossauros estão cara eles não estão no melhor no melhor dos estados não mas tudo bem beleza eu devo ter aqui já desenvolvido os celófises. Pode dar um grauzinho aqui. Vou tentar pegar os mais de boa. Incubação mais rápida é com o Dias. Vamos terminar de terminar. Eu já libero o outro ali. Vou jogar ele no meio aqui dos VEDs. A avaliação caiu um pouquinho, mano, mas... Tá lá. Tá pronto? Vamos começar as liberações, mano. Aqui. Beleza. E o celó... Caguei. Caguei muito, mano. Vai dar merda. Eu queria clicar em liberação pelo ar e por algum motivo... Vai dar merda, mano. Não é possível que eu não consiga cancelar isso aqui, velho. Cacete, mano. Agora vamos logo. Vai, foda-se. Nossa, pior que é de porrada, velho. Não vai levar isso pro lugar certo. Certeza que vai saber que vai abrir o portão. Ai, meu Deus. Eu liberei seis celó... Um, dois... Calma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu liberei seis celófises aqui, mano. Por favor, acerta. Entrega concluída. Calma. Estamos fazendo o controle do erro aqui, hein. Eu acho que foram todos, hein. Eu acho que foram todos. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Foram todos. Então, um... Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Inclusive, vou colocar mais carne pra eles aqui, porque sei lá, né, mano. Ah, mano, eles estão sem visibilidade, velho. Olha que loucura. Beleza, vamos fazer uma pista aqui. Ai, mano, tem uma questão doentinha aqui, né. E é um Triceratops de novo, né, mano. Vamos dar essa análise médica rápida aqui, porque é um problema que eu tô, mano. Espécime transportado. Confirmando a entrega do espécime. Entrega do espécime confirmada. Referimento. Referimento, eu preciso apagar ele. Ah, ele já tá indo. Beleza, ele já tá fazendo isso aí. Caralho, o bicho meu machucado foi me atacar. Tá, beleza, mano. Aqui agora tem os bichinhos. Eles devem estar melhor agora. Eles não são em por cento. Eles estão com coabitação. Eles têm comida. Eles têm água. A gente tá tranquilo, né, velho. Tem bastante carne pra eles. Falando em carne, eu coloquei alimentador aqui, não lembro, hein. Coloquei, inclusive ele tá caçando, hein. Ó, chegamos na hora. Pegamos ele caçando. Caraca. O espécime está no ar. Tá, deixa eu ver se eu preciso abastecer aqui de combustível. Colocar uma comidinha também, apesar que usa pouco. Energia elétrica, a gente tá tranquilo. Cara, a gente tá beirando agora. Beleza, duas estrelas já foi bom. Atratividade, a gente precisa melhorar um pouco mais. Visitantes, a gente tá quase na casa dos mil. Meu beleza, mano. Eu preciso... Eu precisava dar uma olhada aqui também. É nos serviços. É onde é que eu vejo mesmo os serviços? Cara, a manutenção da bebida é menor do que o... Que loucura. 64% de oferecimento de alimentos. Tá, então eu posso oferecer mais lojas e bebidas. Vamos tentar fazer isso então, mano. Deixa eu ver se eu consigo... Mano, falta bastante coisa. Ah, e agora eu aumentei a circulação de gente aqui, ó. Bom, então beleza. Deixa eu tentar tirar essa água. Ah, vamos ver o que eu vou fazer. Tá de... Ah, vou deixar a loja mesmo, porque loja é um dos negócios que tá falhando, né? Então beleza. Aqui eu posso tirar essa água também e mandar... Agora aqui eu mandei uma loja, que eu vou mandar um... Ah, eu posso mudar até o que ele vende, né? Que legal. Beleza, então bebidas. Trocar por bebida. Pode confirmar. Ah, então você, mano, que tá com bonecos, vai agora vai vender roupa de lazer. É isso. E vamos colocar aqui. Eu preciso de mais atrativo pra pessoas. Um chafariz. Ah, um tanque de peixe. O tanque de peixe é muito bom sempre. Exibição de fóssil. Falta a roupa pra fazer a ligação. A gente pode configurar aqui então refrigerantes. Com tanque de peixes. Exibição de fóssil. Chafariz. Beleza. Temos dois dinossaurinhos machucados, eu não lembrava. Ok, posso apagar. Esse aqui tá com a mão. Sangramento interno. Que isso, velho? Tranquilizar e transportar. Por favor, mano. Quem é o outro? Tem dois feridos, velho. Ah, será que tem um que já tá lá tratando? Não, não. É, mano. Pera aí. Beleza, tranquilizou. Vamos tratar ele, porque ele tá bem machucado. Eu apertei um botão aqui e cancelou. O Dias pode tratar. Ai. O Dias precisa melhorar um pouquinho da cura ali, mas tudo bem. Eu tô com um pra soltar? Não tô, né, mano? Ah, eu tinha soltado uns dinossauros novos aqui, falando nisso, né? Que são os para... Nós baixa, ausente, tadinho. Passar, nós baixa, fibra, fibra, fúria, frutinose. Nós baixa aqui, ó. Beleza, tão felizes. Transportando pra tratar. Ih, tem um mortinho? Isso aqui é quando tem um mortinho, né? Ferido, garra quebrada. O garra quebrado eu consigo tratar direto. Eu tenho que pegar o carrinho, mandar o carrinho vir aqui. O carrinho vai tratar, vai medicar ele direto. Engraçado, velho. Porque tá aparecendo uns machucados, mas eu não tô vendo, mano. Vamos dar um grauzinho. Isso aqui é quando tem um mortinho também, né? Mas não tá me aparecendo, não. Beleza, ali vai continuar o tratamento médico. Eu posso dar mais uma olhadinha na nossa avaliação. Como que tá? Serviços, mano. A gente começou a melhorar um pouquinho, mas ainda... Cara, engraçado, velho. Visitantes em excesso. Manutenção e lucro. Cara, eu tô gastando muito com essa parada. Já entendi qual é o problema. O que que tá faltando aqui? Ah, tá. Bebida, presente e comida. Pô, falta comida nessa ponta, ó. Comida, beleza. Comida a gente tá pegando nessa avenida principal inteira. Bebida, a gente tá faltando um pedacinho aqui. Ok. E presente, a gente tá faltando pra... É. Então tá. Então vamos fazer bebida nessa reta. E aqui nesse canto. Que eu acho que já vai dar uma força monstra pra resolver isso aí, hein. Não falta luz. Tudo bem. Acho que qual foi o repetidor já. Calma aqui, gerante. Pode já mandar um chafarizão, que eu sei que vai ser bom. TV. E tanque de peixe. Deixa eu puxar a energia elétrica pra cá. A gente precisa de um repetidor. Uma dessa aqui. Uma substaçãozinha já vai. Pronto, pode ser transportado. Pode voltar pra sua grade. A caminho para retirar o espécie. Tá, isso aqui já vai ser uma solução, por exemplo, da questão de bebidas, né. Parece como refrigerante, mas acho que é o único refrigerante de gengibre. Beleza, vai ser um negócio diferente aqui. Por motivo nenhum, mas tudo bem. Deixa eu voltar lá pra avaliação. A gente vai novamente dar uma olhadinha em serviços e abrir o mapa de atendimento de serviços. Eu posso colocar mais uma de bebida aqui. Um restaurante lá, bebida embaixo, restaurante ali. De banheiro, a gente tá até aqui ok. Então beleza, mano. Não é só isso, é um bebidas aqui. Eu preciso de um restaurante e um bebida ali embaixo. Apesar de que a circulação de pessoas aqui embaixo é bem pequena, né. Mas, comida tá faltando ali. Então, vou fazer essa comida ali em cima que eu acho que vai ajudar melhor na avaliação. Ah, visitante. Pum. Tá aqui, configurar. Não tem que ser, tem que ser comida. Vou colocar pra comida. Irma. Pode ser bife. Vou fazer uma chascariazinha. Cara, e falando nisso, eu acho que eu tenho pesquisas pra fazer melhorias nesses pontos também. Ai, pode melhorar o serviço das bebidas também. Beleza. Era um restaurante aqui. Eu acho que eu precisava de um de bebidas aqui. Mas, mano, olha como vem pouca gente nesse lugar, né. Que engraçado, mano. O que será que eu tenho que fazer pra aumentar o número de circulação de pessoas aqui? Porque eu não sei, mano. Não faço ideia mesmo. Ah, será que eu consigo? Sei, mano. Deixa eu ver na parte de decoração. Às vezes se eu fizer uma decoração bem bonita pra cá, tipo uma jardineira, sei lá. De qualquer maneira, aqui precisa de um negócio de bebida, né. Era isso mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha de novo no relatório lá. Me parece que tá melhorando, né. Mas, pô, mas tá saindo caro demais, velho. Aqui tem uma galera que não tem nem bebida nem presente. Então eu vou colocar serviços ali também. Porque aqui tem a circulação de gente. Isso aqui eu preciso aprender melhor, mano. Ainda não entendi muito bem qual que é a parada aqui, não. Uma olvida, essa galera precisa mesmo de bebida, ok. Presentes. Ok, eu vou colocar presentes aqui. Não vai ser boneco, não. Vai ser chapéu. O loja de chapéu vai ficar aqui. Passo com a selfie, obviamente. Óculos de sol. Um tanque de peixes. Cara, beleza. Aí é o seguinte. Tá, pra gente ter ido, mas ainda não foi, não. Mas tá, pelo menos a gente tá no lucro. 24 de 25 dinossauros visíveis. Atrações de entretenimento. Talvez eu precisasse fazer mais atrações de entretenimento. E aí melhora. E venda de ingressos e tal. Ok, serviços melhorou bastante. Apesar de que eu poderia fazer lojas, mais lojas. Tá, o que ele tá falando então? Atrações de entretenimento. Vamos tentar. Vamos tentar fazer atrações de entretenimento. Passeio do parque. Atrações de visitantes. Hum, atração vai dividir, não. Então não é isso aqui que ele precisa. Ué, como que eu posso melhorar, será, essa avaliação, mano? Aproveitar e fazer mais uma pesquisa, mas... Sabe o que eu acho que eu vou começar a fazer? Fazer umas variantes de dinossauro aí pra nós. Entendeu? Então, por exemplo, aqui eu acho que eu vou tentar... Deixa eu ver que dinossauro que a gente tá. Por exemplo, o Dilophosaurus é um que eu tenho bastante conhecimento dele. Vamos ver que genoma que a gente consegue mexer nele aqui. Ó, dá pra mexer na cor dele. Ah, mas eu preciso fazer as pesquisas. Entendi. Tá. E é altíssimo, hein, o nível das pesquisas. Por exemplo, eu preciso colocar os dois aqui pra começar a fazer o Tolerância Seca. Entendi. É, precisava talvez fazer com mais calma, né? Opa, combustível. Beleza. Tá melhorando ali a avaliação, mano. Eu preciso chegar em três estrelas, velho. E mil visitantes. Eu tô em 982. Putz, tive uma ideia. Não, eu tive uma ideia. Tive uma ideia. Eu preciso pesquisar atrativos, porra. Pesquisar atrações. O que é isso aqui? É, isso aqui que eu preciso, mano. Energia, infraestrutura, conforto. Só como eu tô de hospedagem também. Hospedagem é um negócio que eu meio que caguei, né? Ah, não. Acho que eu não caguei, não. Acho que eu tinha feito já outro hotel ali. Não tinha? Moda demolição, voltar, girar, ativar. Será que eu preciso dar ali mais um hotelzinho? Mandar um hotel aqui por trás, assim. Porque aqui dá pra colocar bicho, né? Fazer um hotelzinho aqui, vai. Um dinossauro machucado. Ah, não custa. Vai aqui. Deixa eu ver quem é que tá machucado. Você de novo, meu filho. Você de novo. Isso aqui eu vou ter laceração. Laceração eu tenho que mandar ele tratar lá no centro médico, né? Beleza. Comecei a fazer umas pesquisas genéticas interessantes. Ah, falando isso, já deu? Ah, não deu porque eu não mandei incubar nada. Cara, eu poderia colocar mais um dinossauro, mas um dinossauro eu provavelmente acho que jogaria a minha avaliação pra três, tá ligado? 21 de 25 dinossauros disponíveis. Mano, eu acho que eu preciso de dinossauros mesmo. Deixa eu ver quem deles aqui consegue conviver com outros dinossauros ainda. Com habitação em zero e população... Mano, eu posso fazer mais de lofossauros. Eu vou fazer mais de lofossauros. Só vou mudar a cor dele. Vou modificar o genoma dele pra colocar a cor diferente. Colocar a cor da pele. Eu vou colocar Yoyukon e Hana. Pode salvar e sair. Posso designar cientistas. E quando o assunto é síntese, tem que ser Kurana. Kurana rapidão. Esperar acabar essa síntese aqui. E já vou sintetizar mais Velociraptors. Deixa eu ver se eu consigo mexer no genoma do Velociraptor. Só pra mudar alguma coisa. Nada, né? Posso fazer umas brincadeirinhas nele, sim. Não, mas já deu uma modificação aplicada só aqui. Pode salvar e sair. E vamos designar cientista. Ah, a Kurana tá estressada. Não, ela vai fazer. Depois ela descansa. Enquanto isso aqui, a gente vai selecionar ovos. Doentio e dócil. Hum, gostei dele ser dócil. Mas que ele seja menos saudável. Um milhãozinho. A gente tá falando sobre incubação. Tem que ser o Dias. E o Dias já vai estressar também. O Dias, depois que ele fizer esse de lofossauros e esse Velociraptor, tá safe. Beleza, vamos liberar pelo ar. Retirar o espécie. Pegando o espécie. Ok. Já dá. Já dá. As merecidas férias da Kurana. Pode descansar. Já está estressadaço. Ele vai fazer a última incubaçãozinha dele. Caguei. Intolerante e agressivo. Tô de boa de pegar uns dinossauros agressivos. Ele é o Dias. 50. Depois do Dias vai sair de férias também. Nossa, inclusive, esse eu não preciso nem liberar pelo ar, né? Porque eu acho que os Velociraptors estão aqui. Os Velociraptors estão aqui. Beleza, mais fácil. Isso tá melhorando a avaliação já. Tá oscilando. Beleza, posso liberar todos aqui. Posso dar férias para os meus cientistas. Mais um descanso merecido. Meus queridos, finalizamos aqui a parte 4 do Jurassic World Evolution 2. Teoria do Caos. Parque Jurassic Park 1. Roda, né? Mas enfim, mano. O bagulho tá muito louco. Espero que vocês tenham gostado dessa bagunça que rolou em tudo isso. Estou entendendo, aprendendo, desenvolvendo. Vendo pra onde vai. Tá um pouco difícil, mas com o tempo eu tenho certeza que a gente vai terminar esse mapa aí. Certo? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve no canal pra ver mais conteúdo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau. Tchau.